Ainda por conta das fortes chuvas que atingiram a região nordeste mineira, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, abriu as comportas da barragem de Irapé para aliviar o volume de água na unidade. Comunidades ribeirinhas, ali no Jequitonha, no Rio Jequitonha, foram alertadas por meio de um comunicado na rede social para alteração desse volume do Rio. Estamos falando do Rio Jequitonha. As comportas têm que ser abertas, vai abrindo devagarzinho, tem lá a coisa técnica para fazer isso, porque não pode acumular água demais, mas também não pode soltar de uma vez, senão a enchente não acerta. Atenção à turma ribeirinha do Rio Jequitonha. E lembrando que esse volume d'água que está aumentando no Rio tem a ver com isso também, na abertura das comportas.